Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar a nossa reunião de formação. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tenhamos uma boa formação hoje, muito produtiva. Vamos lá? Vamos. Já começamos bem, porque hoje a formação no Centro de Mídias foi muito boa. A gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre competência socioemocional, né, Cris? Lá no decorrer da nossa formação aqui, tá? Isso aí. Aqui, pessoal, é só falar para eles dessa introduçãozinha aqui, né? Para todos sejam muito bem-vindos a essa formação. Então, pedimos que vocês mantenham as câmeras fechadas, os microfones também, quando nos estiverem falando, apesar que a gente já fez o... Tem acesso, né? A gente vai dar acesso a vocês no momento oportuno, tá? Então, pedimos para que vocês participem ativamente, né, oralmente ou via chat, contribuindo para as discussões, fazendo perguntas e colaborando para sanar dúvidas dos colegas, né? Colaborar também para a gestão do tempo, respeitando os tempos de fala e reservados para os momentos na mão, na massa. E também peço que vocês tenham aí sempre, né, em mãos o seu diário de bordo para realizar os registros dessas atividades. Peço que vocês participem também no chat, quando vocês entrarem, colocando o nome, a função e a escola, né, e a cidade, porque nossa diretoria, nós somos três cidades, para que a gente possa conversar com vocês. É sempre bom, eu gosto, né, de falar com as pessoas, falando o nome delas, então eu acho bacana a gente se conhecer. Tá bom? Vamos lá, Silvia, começando a nossa formação de hoje. Vou passar aqui. Só um instantinho, tá tendo um delete, deixa eu mostrar aqui o que é mais fácil. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa formação, vamos apresentando aqui o roteiro formativo do segundo bimestre e a sequência de atividade dois. Vamos trabalhar também mais um pouco do conceito de grupos colaborativos. Pode passar aqui. A nossa formação, ela é feita em cima, né, da formação do professor Valdir, lá do dia 3, não, dia 3, não. Do dia, não me lembro, 27. 27. Pode passar, Cris. Bom, nós temos aqui o nosso cronograma, né, do ATPC da semana B, que é a semana de recuperação, tá? Então, após as transmissões da IFAP, né, os professores terão 90 minutos para o desdobramento entre seus pares, tá? Seja de forma presencial ou remota, né? Isso é no período da manhã quanto no período da tarde, tá? Então, a gente tem aqui no final, né, dois horários aqui de 45 minutos para os desdobramentos, tá? Pode passar, Cris. Nós vamos começar com uma reflexão, tá? É do Jorge, olha. Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descobertas na resolução de qualquer problema. O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolve por seus próprios meios experimentará uma tensão e vivenciará um triunfo de descoberta. Experiências tais numa idade suscetível poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar por toda a vida a sua marca na mente e no caráter. Eu vou, eu quero destacar aqui, o problema pode ser modesto, tá? Então, não precisa fazer grandes atividades, né? A situação, o problema pode ser modesto, pois o que conta é o sabor da descoberta, tá? Então, não precisa inventar grandes coisas, né? Mas você precisa fazer com intencionalidade, com organização, de forma bem adequada, tá? Cris, quer falar alguma coisa? Não, eu achei muito bacana essa reflexão, pois os problemas, as resoluções de problemas, né? Eles estão no nosso meio o tempo todo, né? Em matemática, mas é isso mesmo. Vamos refletir bastante aqui com relação a essa reflexão, né? Do Polia. Pode passar. Aqui nós temos o roteiro formativo do segundo bimestre, tá? Então, aqui nós vamos recordar que na nossa, na última formação, foram trabalhados alguns pontos aqui da resolução de problemas, já colocando trabalho colaborativo, tá? Então, na sequência de atividade 1, preparando o aluno para a cooperação, etapas do planejamento para o trabalho colaborativo. Preparo das atividades, avaliação do processo, previsão do tempo, trabalhando com cooperação, trabalhando em grupo, regras, ferramentas práticas para a sala de aula, tá? Nessa sequência de atividade 2, nós vamos focar na questão do trabalho colaborativo e desenvolvimento da linguagem. Então, foi feito um estudo do material proposto pelo formador, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse material com foco no trabalho colaborativo, tá bom? Cris, quer colocar alguma coisa? Não, por enquanto está tudo certinho. Ô Silvio, só tentar a gente aumentar um pouquinho o volume, que o pessoal está falando que tem, mesmo aumentando, está baixa, a gente vai falar um pouquinho mais alto aí, que você ajuda, tá? Tá bom, melhorou? Pra mim está ok, vamos ver o pessoal aqui, se está tudo ok, pessoal. A gente vai continuando, se vocês tiverem algum probleminha, vão avisando no chat, tá? Tá bom, obrigada. Ah, nossa. Ah, tá bom. Vai lá, Silvio. Aqui também vale ressaltar que estamos prestes a trabalhar em um momento híbrido, né? Em algum momento a gente vai ter aí o misto, né, do remoto com o presencial, onde devemos respeitar aí os protocolos de saúde e distanciamento, preservando a integridade física e psicológica dos estudantes, professores e de toda a equipe da escola, tá? Todas as sugestões que fizermos nessa formação, com o trabalho em grupo, deverá ser analisada pelo professor e planejada de forma que possa utilizar ferramentas digitais para a interação entre os estudantes, no regime remoto e até mesmo no presencial. A gente sabe que tem escola que já voltou e tem escola que ainda não voltou, tá? Próximo, Cris. Bom, nessa formação, então, da atividade SA2, temos dois pontos integrados aqui, que é o pensar, a elaboração das atividades adequadas ao trabalho colaborativo e o desenvolvimento da linguagem matemática. O que nos permite pensar em um planejamento mais direcionado e organização de aquisição de repertório comunicativo para o entendimento da resolução de problemas propostos, tá? Então, vamos falar aí dessa questão dessa organização para o trabalho colaborativo. Pode passar, Cris. Você quer fazer alguma consideração, Cris? Não, por enquanto não. O pessoal está só falando que melhorou lá, está o áudio. Ah, tá bom. É que eu falo baixo, né? É, só aumentar um pouquinho. Eu amei o som aqui, tá? Bom, aqui nós vamos ter, então, a linha do nosso trabalho aqui, tá? Que é a formação conceitual e a prática. E no meio disso, nós temos a didática, tá? Que é a arte de transmitir conhecimentos, técnicas de ensinar, tá? Entre o conceito e a prática, a didática do professor. A sua arte de transmitir conhecimentos, sua técnica de ensinar, sua experiência de vida. Mesmo os professores mais jovens têm experiência de vida, porque passou pela escola, né? Então, ele tem lá um professor que marca a sua visão de professor, né? Todos nós temos, inclusive, esse professor que participou do nosso processo de construção do professor que somos hoje, tá? Pode até ter sido um colega de trabalho. Nos tempos que vivemos, pensar nossa didática vendo, sem ver o momento que a gente tá, né? Por isso que ela tá pautada num... Assim, a nossa didática da faculdade, ela já não tá sendo mais tão útil, né? Porque a gente tem que aprimorar aquela didática, tá? Não é que ela caiu completamente em desuso, mas ela precisa, nesse momento, passar por transformações, tá? Porque senão a gente não consegue mais trabalhar, né? Então, nós temos lá a nossa didática acadêmica, tá? E precisamos, agora, estudar, né? Ver as novas técnicas, nos aprimorarmos em cima daquilo que a gente já tem, tá? Aproveitar aí os momentos de ATPC pra fazer essas discussões, principalmente nos desdobramentos, tá bom? Eu indico, pra que vocês façam esses estudos, alguns artigos da revista Nova Escola, que tem trazido textos curtos, mas falando já sobre metodologias altivas, ensino híbrido. Então, tem umas coisas bem interessantes, tá? Cris, quer fazer alguma colocação? Realmente, nesse momento, a nossa didática, né? Assim como a Silvia já colocou, temos que fazer, realmente, essa reformulação. Não tem como mais a gente trabalhar como aprendemos na faculdade, né? Tudo mudou, né? Inclusive, esse momento de pandemia, ele só trouxe uma revolução que estava pra acontecer. Aos poucos, estava, né? Pra acontecer. E, nesse momento, ele ganhou força. Então, nós temos que... Eu sei que é como a Silvia bem coloca, né? A gente vai trocar o pneu do carro andando. Não é isso, Silvia? E é o que a gente tem que fazer, trocar a nossa didática, né? E ir trabalhando e melhorando e trazendo as boas práticas pra que a gente consiga melhorar cada vez mais. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouco sobre este livro aqui, tá? Que ele está na referência da nossa formação, que é Planejando o Trabalho em Grupo, da Elisabeth G. Cohen e Raquel Lothan, tá? Então, tem alguns trechos aqui e eu vou fazer alguns comentários em cima desse livro, tá? Então, eu, inclusive, indico a leitura. Muito bom, né, Cris? A gente está fazendo um estudo dele. Ele realmente é muito bom, tá? Então, ela fala aqui. Alunos trabalhando juntos em pequenos grupos de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas. Além disso, é esperado que os alunos desempenhem suas tarefas sem supervisão direta e imediata do professor. Pra que isso aqui aconteça, tem todo um estudo em cima disso, tá? Mas por que é interessante a gente trabalhar com pequenos grupos, tá? Pequenos grupos é um item dentro das metodologias ativas. Principalmente se a gente for trabalhar com a rotação por estações, tá? Que está sendo muito divulgado aí dentro das metodologias ativas. Essa de rotação por estações ou a rotação de laboratório. Então, é interessante a gente saber como trabalhar com esses pequenos grupos. Por quê? Porque na rotação, eles têm lá atividades que devem ser claramente postas pra eles, nessas rotações, e eles vão trabalhar ali naquele grupo. Não tem como o professor supervisionar três estações ao mesmo tempo. Até mesmo porque ele faz parte de uma estação, né? O professor faz parte de uma, tá? Preparar o aluno pra esse tipo de trabalho é importante, pois é necessário tirar o conceito de status acadêmico. Onde o grupo aceita passivamente que o membro mais habilidoso assuma a tarefa de fazer o trabalho. Pra isso, devemos desenvolver o status igualitário. Então, aqui já começa essa questão do preparo. Por que que o aluno tem que ser preparado pra trabalhar de forma colaborativa? É normal, numa sala de aula, nós já passamos por isso, que quando você divide os trabalhos em grupo, independente se é por habilidade, ou se é por afinidade, seja qual for a divisão, sempre tem um aluno que assume o papel pra fazer tudo, tá? No livro, elas chamam de status acadêmico. E a turma aceita, né? Porque já é um status, porque os alunos já se conhecem, eles já sabem daquele pequeno grupo que você montou quem tem melhor habilidade de leitura, quem tem mais facilidade matemática. Então, eles já sabem, eles aceitam, né? Eles acatam ali aquela condição, tá? Pra que o trabalho colaborativo funcione, é necessário interiorizar o conceito de status igualitário. Isso leva algum tempo, não é fácil, tá? E o olhar do professor durante as atividades é realmente importante. Como é que eu faço isso, tá? Como é que eu tiro esse status acadêmico e passo por um status igualitário? Aqui, depois eu vou colocar lá no grupo, há algumas ideias, né? Que é uma... Inclusive, a uma ela traz aqui, que são o quê? Você propor uma tarefa, um trabalho, onde a habilidade acadêmica não seja a primordial, tá? Ela não seja a principal atividade, e sim a colaboração, tá? Então, ela coloca, inclusive, uma atividade que eu achei bem interessante. Lógico que ela está colocando o exemplo para o presencial, que é a montagem de círculos, né? Chama círculo partido. Então, cada elemento do grupo recebe um envelope com peças. Só que o meu envelope não monta o meu círculo. Eu preciso de peças que vêm de outras pessoas. E eles não podem falar nada. E eles precisam desenvolver a tarefa. Então, é uma tarefa bem interessante. Depois eu vou colocá-la em PDF e postar para vocês, tá bom? Pode passar, por favor. Cris, você vai me controlando o tempo aí. Se você quiser falar alguma coisa, você fala. Não, fica tranquila. Trabalho em grupo não é a mesma coisa que agrupamento por habilidade, no qual o professor divide a sala por critério acadêmico, para que possa ensinar para grupo mais homogêneos. Então, é aquilo que eu falei. A gente tem que, inclusive, tirar o status acadêmico para que as pessoas aprendam a trabalhar de forma colaborativa, né? Respeitando a ideia do outro, onde abra uma discussão. Todo mundo tem poder de fala, né? Então, tem também atividades ali que vai incentivar esse poder de fala, né? Então, o professor tem que criar um acompanhamento onde ele perceba se todo mundo falou, né? Se todo mundo ouviu, né? Porque não é só falar, o outro tem que ouvir. Então, também nós temos aqui que desenvolver dentro desses pequenos grupos, né? Eu coloquei aqui para mim uma frase que eu achei que se encaixa tanto nesse trabalho colaborativo, que é a seguinte, quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Que é a frase do Paulo Freire. Porque o grupo, ele vai se gerenciar, né? O aluno vai aprender ensinando o seu colega e o colega vai ensinar aprendendo o que o colega ensinou. Eu achei isso muito interessante. Cris? Além disso, nós mesmos, enquanto professores, né, Silvia, temos essa máxima. Eu, pelo menos, eu penso que enquanto eu aprendo muito mais com os meus alunos, eu acho que até do que eles comigo. Porque são, dependendo da sala, né? A gente tem salas bem grandes. Então, se eu tenho 40 alunos numa sala, eu aprendo 40 coisas num dia enquanto eles aprendem uma ou duas comigo naquela aula. Então, essa máxima do Paulo Freire é formidável, né? E no trabalho remoto, como que a gente faz para desenvolver essa cooperação? Teria que ser aí com jogos online, tá? Pesquisando, eu achei um, que eu até passei para a Cris, né? Que é no Jamboard, né? Que é a criação de um quebra-cabeça com tangrã. Também vou colocar como material adicional para vocês lá. Bem interessante. Os alunos montam o quebra-cabeça online juntos, né? Com o Jamboard. É uma ferramenta bem interessante. É só disponibilizar para eles o link, tá? Pode passar, Cris? Ou quer complementar? Não, é ótimo mesmo o aplicativo lá do Jamboard, né? Mas depois vocês vão ver. Vamos ver se der tempo aqui e a gente passa, né? Ah, é verdade. Vamos ver. Vamos ver. É que é tão curtir, tão corridinho, né? É, é corridinho hoje, mas a gente vai ver se consegue trazer para vocês aqui umas sugestões ainda. Tá. Só de voltar. Tá aí. Tá aqui. Delegar autoridade em uma atividade é fazer com que os alunos sejam responsáveis por partes específicas do seu trabalho. Os alunos estarão livres para cumprir suas tarefas da maneira que decidirem ser a melhor, mas ainda são responsabilizados pela entrega do produto final à professora, tá? Eu coloquei aqui, nas minhas anotações aqui, né? Precisa ter, assim, o aluno tem que ter liberdade para fazer a tarefa, então precisa ser uma tarefa bem escolhida, né? Então, eu coloquei como exemplo, por exemplo, um webinário, que é um seminário feito por uma plataforma, né? Então, a gente, quando você assina, hoje nós tivemos um webinário, né? Com o pessoal do Instituto Ayrton Senna. Então, webinário é quando você faz por meio digital, tá? E jogos online também é uma boa, que eu estou vendo que a Fernanda está colocando. Essa tarefa tem que ser final, então vamos supor que você vai desenvolver um tema com o aluno e ele vai ter que apresentar lá a resolução de um problema, né? Essa atividade de escolha de ferramentas, como que eles vão fazer, é a parte livre dos alunos. Você vai ter que acompanhar, é onde vai entrar ali a questão da colaboração, né? Como que vai ser a escuta entre os pares, desculpa, como vai ser, é, deixa eu te mentir aqui. Como vai ser esse trabalho, mas sempre pensando que eles têm lá um trabalho final, né? Um produto final para ser entregue, tá? Pode passar, Cris? Delegar autoridade não significa que o processo de aprendizagem está sem controle. A professora mantém controle por meio de avaliação do produto final, então é uma forma de controle, do processo pelo qual os alunos passarão para chegar àquele produto, tá? A professora também mantém a responsabilização dos membros do grupo por meio de relatórios curtos, escritos individualmente, depois do trabalho. Eu acrescentaria por prática durante o trabalho também, tá? Aqui eu coloco também uma sugestão que são a avaliação por rubrica, porque nesse processo do trabalho em grupo, como o aluno, ele vai ter autonomia e não pode ter dependência do professor para tudo, então a avaliação do processo e a avaliação final tem que ser claramente discutida com os alunos. Então o processo da rubrica, ele é muito bom, tá? Também a gente tem um link de um texto que explica muito bem, até com exemplos, né? A questão da rubrica, porque é uma forma de você e o aluno saber exatamente o que ele tem que fazer para que ele atinja ali a sua nota, né? A sua aprendizagem, então é muito interessante aqui, tá? Dentro do livro também, ela coloca algumas questões, né? Que fará parte da avaliação do trabalho colaborativo. Por exemplo, todos estão falando? Vocês estão ouvindo uns aos outros? Vocês estão fazendo perguntas? O que você deve perguntar para descobrir a ideia de alguém? Como é que eu faço para descobrir o que o outro está pensando? Como que foi feito? Vocês estão fornecendo razões para suas ideias e descobrindo argumentos para uma sugestão? Quer dizer, você está sabendo argumentar? Olha a comunicação, né? E se nós estamos falando aqui da parte matemática, eu preciso também ter domínio do conteúdo matemático. Não posso ficar falando só esse daqui e soma com aquele lá. Então eu tenho que dar uma clareza para que o outro me entenda. Então, como que a gente se comunica em matemático? Através dos termos, tá? Então, aí também nós vamos fazer com que eles percebam essa questão do repertório do letramento matemático, da fala, né? Dos nomes de tudo. Então, o que é fator, o que é soma, né? Então, a gente tem que trabalhar isso daí também, tá? Utilizando essas respostas que os alunos vão te dando, você vai aprimorando a atividade colaborativa. Então, você vai fazendo um modelo, vai ter acertos, vai ter erros, e aí você vai aprimorando esse trabalho no próximo, né? Porque é muito importante essa questão do trabalho em grupo por conta das competências socioemocionais, né? Porque aqui eles têm que aprender a interagir, tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Cris, quer fazer alguma colocação? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Por enquanto, a pergunta tem aqui no chat, mas as perguntas... Aqui, ó. Essa sugestão de trabalho em grupo fortalece o aprendizado para um estudante de terceira série do ensino médio que está se preparando para o Enem, por exemplo. É uma pergunta, né? Posso falar já para o José Henrique? O José Henrique, eu pensei a mesma coisa, mas não necessariamente para o terceiro ano só, tá? Eu penso também que até a gente tinha discutido isso, né, Cris? Que dentro das sequências do Aprender Sempre, que são as habilidades essenciais que estão ali sendo desenvolvidas, você pode fazer aí um webinário com questões do Enem, tanto no primeiro ano do ensino médio, como no segundo, como no ensino fundamental também, porque há questões, né, que caem lá no ensino médio que o aluno no ensino fundamental, com algumas adaptações, claro, também podem resolver. Inclusive, ficam desafios assim, até bem interessantes. Cris? Isso mesmo. Não, isso mesmo. Eu acho muito interessante essa questão do webinário e colocando exatamente as questões do Enem, né, porque a gente pode fazer as adaptações, gente. O currículo, ele não é, ele existe, como a gente já falou até no ATPC, ele é uma orientadora para nós, né, o Norte, porém, ele, a gente tem que fazer essas adaptações, porque as turmas, elas são diferenciadas. E no ensino médio, existe essa diferença na questão onde eles têm que fazer o vestibular. E existe alguns materiais, né, até no caderno do currículo, do currículo em ação, quando vier, né, no primeiro ano já tem, já começa a trazer essas questões, mas eles propõem, a proposta é trazer no currículo em ação as questões do Enem e dos demais vestibulares dentro do material. Então, isso já está sendo organizado, tá bom? Posso complementar antes de você passar? Sim, por favor. Eu acho interessante essa questão, usar questões de vestibulares o Enem adaptadas, porque, assim, ah, mas eles têm a resolução na internet. Tudo bem, só que é um webinário, ele vai ter que desenvolver uma linguagem, uma compreensão daquele exercício, porque ele vai ter que explicar, né? Então, não basta só estar resolvido, precisa ser explicado, né? Então, é um passo a mais, né? Então, eu acho que é bem interessante mesmo. Isso, e complementando, o interessante aqui no trabalho em grupo é que cada um do grupo vai ter que falar uma parte, né? Eles não vão ter que deixar todo o trabalho para um só, né? Isso também no livro fala bastante e é bem bacana. E a gente vai trazendo as próximas formações também, né, Silvia? Ah, sim, porque esse material e trabalho em grupo colaborativo é uma ferramenta importante para o ensino híbrido. Muito rico, muito bom. É, pode passar, Cris. Aqui já, a minha parte já, né, Silvia? Então, pessoal, vamos lá. Para ser bem executado o trabalho em grupo, ele precisa cumprir alguns princípios. Existem alguns outros, mas os principais estão aqui, que é a delegação, né, de autoridade aos alunos para que se esforcem sozinhos e cometam erros. Nesse ponto, a gente já vem falando bastante, que é o protagonismo, né, o aluno protagonista. E nós, enquanto professores, às vezes, somos um pouquinho resistentes a deixar o aluno ser protagonista. Mas no livro, ele tem uma perspectiva, um direcionamento disso para nós, enquanto professores, que é muito rico. é muito bacana mesmo essa leitura, gente. Eu indico bem para vocês. Também a colaboração entre eles, pois eles precisam uns dos outros, né? Eles não têm como completar a atividade se cada um não fizer a sua parte. Então, a importância de nós, enquanto professores, no momento da elaboração dessas atividades, da escolha delas, é deixar isso bem fechadinho, bem centrado e direcionado para esses alunos, tá? E os subsídios para que conversem entre si com autonomia. Essa ideia de trabalho, é muito bacana essa ideia, gente. A gente vai trazer melhor para vocês, é que o tempo nosso é bem sucinto, tá? Algum complemento aqui, Silvia? Oi, tem uma pergunta aqui da Fernanda, que depois a gente precisa responder, tá? Ah, sim, vamos responder. Não, realmente, essa questão do trabalho colaborativo, ela vai ter que ser abordada em outros momentos, né? Porque ela constrói habilidades que são importantes aí para o desenvolvimento dos nossos alunos, que são as habilidades socioemocionais. porque é onde eu tenho que interagir com o outro, né? Então, é muito importante. Isso aí. Aqui trouxemos uma imagem, né? Das peças de xadrez para que a gente entendam que essa imagem representa. Então, ela representa o trabalho colaborativo, onde cada peça aqui ela tem um significado e cada peça ela tem uma função importantíssima, né? Não tem uma mais importante que a outra. Uma depende da outra para que o trabalho, né? No caso do jogo, que o jogo se complete e que a equipe toda seja vencedora. Então, é esse intuito que a gente trouxe essa imagem. Certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. Então, agora, falando um pouquinho aqui sobre competências socioemocionais, nós temos, né? A macrocompetência, que é o trabalho colaborativo, onde vamos trabalhar a gestão, a autogestão. Então, temos lá a determinação, a organização, o foco, persistência e responsabilidade. Todas essas competências socioemocionais que estão, né? Dentro do material Aprender Sempre. Acabamos até de ver aqui a nossa reunião. e o que é bacana é que nesse material já vem sendo construído esses grupos e é muito bacana trabalhar colaborativamente. Quando o aluno entende isso, nós, enquanto professores, teremos um tempo, parece que não, mas a gente vai ter aquele tempinho de observação, de análise de cada grupo, de cada aluno, de cada estudante. Isso é muito bacana. complementar alguma coisa, Silvia? Não, é isso mesmo, Cris. E, assim, o material Aprender Sempre, ele já foi montado dentro das sugestões, quando a gente pega o material, tem aquelas sugestões, de início, peça para que o aluno comente uma coisa. Toda essa parte foi feita pensando nas competências socioemocionais. Então, é muito interessante o professor ler a sugestão de aplicação da atividade que está lá. Ele pode adaptar, pode escolher, fazer ou não? Claro, isso ele tem essa liberdade. Mas é interessante, tá? Porque ali elas já foram pensadas, tá? As competências, elas precisam ficar bem claras, porque elas têm uma intencionalidade, tá? Então, é interessante o professor dar uma olhadinha lá nas sugestões, no material do professor. Isso aí. E as orientações aqui para os desdobramentos dessa semana, então, vamos lá. Eles trouxeram para a gente as questões. Se vocês perceberem, pessoal, as questões, elas são as mesmas. Então, nós temos lá a primeira, que é o planejamento da sequência didática 2 com seus pares a partir das sugestões e discussões realizadas durante a formação. aqui seria a segunda, né? Que saiu errado aqui o numerinho. Planejar os encaminhamentos das aulas considerando os saberes da turma a partir das fragilidades e ou necessidades de aprofundamento das habilidades desenvolvidas. A questão 3, que é de planejar como favorecer a interação dos estudantes por meio de atividades específicas de grupo e pela interação com a linguagem matemática. Aqui, esses dois pontos, né? Em negrito, estão as atividades específicas de grupo e a interação pela linguagem matemática. Eles dão esse repertório para a gente para que a gente se baseie bem nessas atividades em grupo, que a gente monte, planeje atividades em grupo utilizando a nossa linguagem matemática. E também para acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Aí, o que a gente trouxe aqui para vocês? Alguma complementa aqui, Silvia? Ou eu posso já ir para a nossa massa aqui? Só aproveitar agora que falou de linguagem matemática para responder a pergunta da Fernanda. Ela coloca assim, você pode comentar, explicar mais sobre o desenvolvimento da linguagem por meio dos termos matemáticos que eu havia citado? E aí volta a falar aqui de novo. Então, vamos tentar deixar claro para quem não é da área de matemática. não é, Cris? A matemática ela tem um vocabulário próprio. Por exemplo, a palavra razão. Então, razão é uma palavra que a gente utiliza. Ah, você tem razão, outro tem razão. Em matemática nós temos um conceito para razão também. Que vem lá na divisão, dentro da fração, da proporção. Então, eu preciso me apropriar deste vocabulário também quando eu for fazer uma explicação, uma leitura. Então, o aluno que se apropria da linguagem matemática ele consegue ler um livro de matemática porque ele vai ver que tem palavras ali que tem, às vezes, até são palavras muito específicas. Então, a gente tem apótema, tem versos, produto. O produto o pessoal confunde muito com produto de limpeza. Quando você lê que produto ele está falando, a gente tem que entender que o produto em matemática é a multiplicação. Isso, Cris. E, às vezes, dificulta as pessoas compreenderem, principalmente os alunos, porque como eles não se apropriam dessa linguagem, às vezes, eles não compreendem. E a gente fica dando sinônimos para algumas coisas, mas é interessante que eles conheçam isso mesmo e domine o vocabulário de matemática. Fernanda, ela é de letras aqui. Mas é isso mesmo. Assim como tem palavras que são próprias da sociologia, da filosofia, então eles também têm que ser alfabetizados nessas ciências humanas, assim como tem que ser em matemática. Então, espero ter esclarecido e aí pode continuar, Cris, desculpa. Imagina, está ótimo, foi ótimo explicar essa explicação, né? Bom, assim, a gente fez aqui uma uma massa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado pelo tempo, tá, gente? Mas, ó, essas etapas, né, do planejamento para o trabalho colaborativo, então a gente vai falar sobre os passos para que a gente consiga concluir, né, essas etapas no nosso desdobramento. Então, o primeiro passo para cumprir com essas etapas é termos ciência de como os estudantes trabalham juntos, pois é a partir disso que conseguiremos determinar a natureza das atividades que vamos propor. Então, assim, para um bom planejamento deverá complementar os seguintes itens. A gente trouxe aqui alguns itens para vocês. Peço desculpas, porque na hora que eu estou mudando aqui no meu slide, tá com um, dois, três, quatro, aqui aparece um, um, eu não sei o que está acontecendo aqui, Silvia, mas vamos lá. Na primeira, é orientação a ser oferecida aos estudantes sobre o trabalho colaborativo e o proposto. Então, a gente precisa fornecer para os estudantes explicações sobre o que é o trabalho colaborativo e como nós, professores, faremos essa situação. Então, dentro do nosso planejamento, nós temos que, em conjunto, em pares, definir algumas orientações e para que todo mundo fale a mesma linguagem para o nosso aluno, tá bom? Para nós estudantes. A segunda são ferramentas e critérios de avaliação. Então, eles dão aqui a preferência para avaliações formativas e somativas, tá certo? Silvia, quer completar alguma coisa aqui? Não, não, Cris, contigo, tá certinho. Tá certinho, então vamos lá. A terceira e quarta aqui, na terceira é a adaptação, caso necessário, da atividade do material Aprender Sempre, assim como a gente falou ali com o professor Henrique, a ser fornecidas aos grupos colaborativos, seguindo as necessidades e características específicas de cada turma. Então, aqui, gente, é para lembrar para vocês que o material não está fechado. Nós, enquanto professores, temos esse movimento, podemos e devemos seguir essas necessidades das nossas turmas e, com essas características que nós temos em mãos, trabalharmos o material e melhorarmos ele para nossas turmas, tá bom? E, por último, é o planejamento da disposição física. Então, se for fisicamente, respeitando os protocolos de saúde, distanciamento, e, se for virtual, é os grupos colaborativos, como vocês colocaram no nosso formulário da semana passada, da reunião passada, via Meet, Zoom, Teams, WhatsApp, Padlet, então, com as demais aplicativos e ferramentas digitais que vocês utilizam nas suas escolas, tá bom? E, tem alguma pergunta aí, Silvia? Tem, tem sim. Vamos já ir. Tem a da Alanes, que ela coloca, as habilidades socioemocionais entram em todas as perspectivas de aprendizagem? para as habilidades socioemocionais entram em todas as perspectivas de aprendizagem? Então, assim, o material, ela traz algumas situações, as demais, as demais situações, o professor deverá, seguindo as necessidades e características das turmas, desenvolver e melhorar ela. Então, eles dão um modelo, um modelo, Silvia, de algumas atividades e para que a gente consiga, enquanto professor e como nós somos os conhecedores das nossas turmas, adaptarmos a essas, essas habilidades socioemocionais, tá certo? A segunda pergunta, da Fernanda, essa referência ao planejamento do trabalho colaborativo já está dentro da sequência 2 do Aprender Sempre? Olha, você pode responder. Posso, posso responder. Eu vou só dar uma fechadinha nessa questão da Alanis e aí eu já entro na pergunta da Fernanda. A Alanis é assim, a ideia do material Aprender Sempre, ele traz lá no material de referência, que é o raio-x, né, que é as habilidades socioemocionais, ele traz algumas sugestões. O que é colocado é o seguinte, sempre que eu for fazer uma escolha didática, eu tenho que ter uma intencionalidade. Então, se eu escolher uma roda de conversa, eu tenho que ter uma intencionalidade ali e dentro dessa intencionalidade tem que ter uma habilidade socioemocional. Muitas das nossas atividades, elas já desenvolvem essas habilidades socioemocionais. O que precisa é ficar mais claro para o aluno o que ele está trabalhando, para que ele não tenha vergonha de falar em público, para que o colega não tenha, não tire o sarro do aluno que fala em público. Então, é interessante a questão da intencionalidade por conta disso. Fernanda, dentro do material Aprender Sempre, a sequência 2, tem lá algumas referências, mas eles estão complementando com essa questão do trabalho colaborativo e pelo que a gente está estudando é porque ele tem uma ligação forte com metodologias ativas, que é o próximo tópico do terceiro bimestre. Não é isso, Cris? Exatamente, Silvia. Falou, bom, você já completou tudo aí, não preciso falar mais nada. Vocês irão disponibilizar o link desses slides, sim, a gente vai pôr todo o material depois da reunião lá no grupo. É, no grupo, não no chat, porque a gente está usando o slide aqui, eu não consigo disponibilizar o link, tá bom? Tá bom. Certinho, temos um minutinho aqui, só para não atrasar, só para passar para vocês aqui o final, o que eles esperam dos nossos professores no final desse desdobramento. Então, que o professor, ele indique e estabeleça as relações entre as habilidades essenciais, os objetivos de aprendizagem e as atividades propostas. Planejem e implementem ações para a elaboração de atividades e desenvolvimento da linguagem matemática. e que se apropie das etapas do planejamento para o trabalho colaborativo em pequenos grupos. Então, no final, no desdobramento, parece que é muita coisa, coloco aqui vários tópicos, parece que é um montão de coisas que a gente tem que fazer, mas no final das contas, o que a gente tem que fazer lá no desdobramento? É a leitura do material, a apropriação desse material, planejar para que a gente consiga implementar as ações de atividades na sequência das atividades que a gente está passando para o segundo bimestre, que no caso é a sequência dois, tá certo? E não esquecendo também de observar, fazer as observações e como mesmo a Edna falou, há poucos registros. Não esqueçam de fazer os registros, né, isso, Silvia, na outra reunião a gente acabou não falando, mas façam os registros dessas formações de vocês, peçam que os professores façam registro das aulas que eles estão aplicando esse material com todo esse planejamento, né, para que a gente tenha isso como umas boas práticas e nas próximas formações aqui nós queremos trazer essas boas práticas de vocês. Certo, Silvia? Certo. Tem duas perguntas aqui, é, não sei se a gente pode responder ou a gente encerra e aí fica com aqueles minutinhos extras, né, então acho que pode ser assim, né? Pode ser, deixa eu só passar para vocês aqui, gente, os próximos três slides são as referências, tá, então a gente vai deixar aqui para vocês as referências, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente peça que vocês entrem em contato conosco pelo, pelo WhatsApp, tá certo? Vou deixar aqui, eu vou até sair, vou até me aparecer, vou aparecer aqui para vocês, vou sair aqui dos slides, pode fazer as perguntinhas, Silvia? Eu vou só fechar a gravação, porque aí se algum coordenador quiser ir para outra reunião, né, fica à vontade, pode ser? Tá certo, pode ser. Então, para...